Faltando poucos dias para a entrega da casa da Dona Elisângela, nós viemos aonde ela está morando, neste apartamento aqui no bairro Chácaras Tubalina, na região oeste da cidade, saber como está a ansiedade. Ela, o esposo, as cinco filhas estão aqui e nós vamos tentar conversar com eles aqui agora. Vamos ver se estão em casa aqui. Está aqui a Dona Elisângela, como vai a senhora? Está aqui, o pessoal está todo aqui, o seu Reginaldo, como é que está? A galerinha toda sentada aqui e na verdade vocês acostumados a morar em casa, estão passando essa temporada no apartamento e como é que está a ansiedade para aguardar aí a tão sonhada Casa dos Sonhos? Está grande, né? Doido para voltar logo, chegar o dia logo para ir para casa. E na verdade, seu Reginaldo, como é que faz para conseguir segurar essas cinco meninas, que ainda tem uma prima aqui, são seis, e dentro do apartamento? É meio difícil, de enquanto a gente distrai, tem um parquinho ali em cima, eu levo elas, né? Mas a ansiedade é muito grande, ainda bem que falta só uma semana. Aqui, interessante, esse computador está aqui e não é à toa não, o tempo todo eles estavam me contando que ficam ligadinhos no ip.com.br para saber como está ficando a casa. Tudo isso é para tentar já adiantar um pouquinho da surpresa? É, adiantar um pouco da surpresa e da ansiedade que a gente está. A gente não passa lá perto, né? Então, a gente fica doido para saber. Ana Lizante, aqui a senhora está distante do bairro onde a senhora mora normalmente e dá saudade até dos vizinhos nessa hora? Dá sim, os vizinhos lá é muito bom, né? Os vizinhos que eu tenho, é como se fosse uma família, né? É como se a gente estivesse em casa, né? Agora falta pouco. É, falta pouco. Bom, as meninas estão aqui e nós vamos mostrar como elas estão acomodadas aqui no apartamento. A Nayane vai vir aqui comigo, as meninas podem vir também. Aqui, Paulo, segue aqui comigo. Olha aqui, ó. Como o apartamento é menor, elas têm que se acomodar dessa forma, ó. Dormem juntas aqui, aqui dormem três, as trigêmeas dormem aqui e as gêmeas dormem neste outro quarto. O quarto de cá, da dona Elisângela, do seu Reginaldo, está aqui, eles não têm armário na casa. A casa está improvisada mesmo, estão aguardando a casa dos sonhos deles. Agora me conta uma coisa aqui, Nayane, para dormir junto assim, dentro de um quarto como esse, é difícil dormir junto com as irmãs? Não. Tem muita dificuldade, não? Não. Não tem ninguém que faz xixi na cama aí, não? Às vezes. E aí, como é que é acordar à noite molhada com o xixi da outra? Não sei. Difícil? É. Mas fica a noite inteira falando, ó, me ajuda aí, não faz xixi, não? É. Mas é isso, eles estão se adaptando aqui, nesse apartamento, e já no próximo final de semana, já estarão dentro da casa, e é o que vocês esperam, né, dona Elisângela? Chegar em casa e aí depois, dentro da casa dos sonhos. Qual a primeira coisa que a senhora pretende fazer na nova casa? Agradecer a Deus, né? Primeiramente a Deus. Depois aos amigos, minha família, né, que ajudou a gente a escrever, realizar, né? Aí, o resto, a gente vai continuando. Tá aí. Essa família aguarda o momento em que o Vitoriosa Reforma Minha Casa trará aí todo o sonho que eles tinham de ter a casa reformada. Este sonho se tornará uma realidade. Tchau, Tchau. 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 Obrigado.